O corte já vai começar mais uma dica rapidinho da Poderesportes.bet. Fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou. Beleza? Então, não perca essa oportunidade. O QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte. Valeu. Que era a Bolívia no Engião. A outra bala com essa senhora. Foi quanto? Foi 0x0. 0x0 com a Bolívia agora. Puta, deve ter sido vaiado pra caramba depois do jogo. Onde foi? Foi no Engenhão. Nossa, no Rio. Se fosse em São Paulo, a torcida pegava mais no pé. No Rio é um pouco menos. Mas pega também. Na fase boa, muito flamenguista também no estádio. 0x0 com a Bolívia? A bola não entrou, não quis entrar esse dia. Foi uma experiência muito foda. Jogar pra comissão da seleção no Rio de Janeiro. De titular lá. Perfilar no hino lá. Porque na outra você não entrou no hino. Nessa hora você foi. Chorou? Não, não. Porque na Copa de 2014 os caras tudo choravam. Lembra ela? Cantava a capela depois. Chorando. E já se cagando, por exemplo. Era uma choração da porra. Depois tomou ele um cacete e rolou isso também. Foi uma puta experiência então. E a outra convocação qual foi? Foi Venezuela, fora e Colômbia em casa. E aí como foi essa vez? Essa foi... Ah, seleção ia ser maravilhoso. Eu acabei não jogando. Esse jogo não entrei. O Kleber jogou. Mas foi bom assim. Ah, que curioso. Porque era o Kleber e você nas eliminatórias. E nenhum dos dois foi pra copa. É. Depois não foi. Foi o Gilberto, né? O Gilberto... E o Michel Bastos. É, nessa... Eu fui duas convocações seguidas. E na outra foi Kleber e Marcelo. Marcelo já estava no El Madri. Era novinho lá nessa época, né? Mas também essa Copa não foi, né? Mas foi muito justo. Porque em 2008 você ganhou a bola de prata, né? Como melhor lateral do campeonato. Então foi o seu ano, eu acho, né? Foi. Acho que foi o top do top, né? Porque ele ganhou também três vezes como melhor lateral do campeonato do Carioca. Até perguntar pra ele. O que foi mais marcante pra você ganhar os três prêmios de melhor lateral do campeonato do Carioca? Que também é difícil. Ou a bola de prata de 2008, velho? Ah, a bola de prata, né? Tem um peso maior. Que o Brasileirão, né? É. O Brasileirão tem um peso grande ali. Na bola de prata de 2008? 2008, velho. Ele ganhou... Onde foi esse... Foi no Rio ou foi aqui? Foi aqui. Você já estava lá. Você já estava lá enchendo o seu saco, né? Foi no Pacaembu. Você já estava lá enchendo o saco. Foi no Pacaembu. Com certeza eu estava lá enchendo o seu saco nesse dia. É. O grande Atirson teve... Eu tive a honra de receber o troféu das mãos do Atirson. Do Atirson, né? Pô, bateram aos aços também. Jogava muita bola, velho. Jogava muito. Pô, o Atirson, né? Jogou muita bola. O Atirson, né? Comia a bola, velho. Show de bola. Até hoje, joga, hein? Nos eventos aí, rapaz. Fui ver ele jogar. O homem está comendo a bola ainda, velho. E esse título de 2009 no Flamengo? Você machucou, mas voltou, né? É, depois eu voltei. Mas aí foi também uma coisa que... Difícil de até encontrar palavras, né, cara? Pela emoção. Porque o Flamengo, até então, a gente tinha... Já tinha ganho a Copa do Brasil, mas era sempre altos e baixos, cara. Sempre altos e baixos. Sempre pressão. Aquela loucura. 2007, a gente teve um momento de... O Maracanã de reforma. Então, a gente com jogos a menos. A gente na zona de rebaixamento. Aí, 2008, que o time já estava um pouquinho melhor. Todo mundo achou que a gente ia para o Libertadores, não fomos. Então, o Flamengo é sempre esses altos e baixos, assim. E, em termos de brasileiro, a gente não chegava a disputar título, assim, sabe? Então, 2009, mesma coisa, cara. A gente começa o brasileiro, meio mal, não sei o que. O treinador era o Kuka. A gente mais lá para baixo da tabela. Aí, o Kuka teve a troca do comando. Veio o Andrade. E as coisas foram encaixando, foram engrenando. O time foi ganhando o corpo. E bateu o campeão, cara. Foi histórico. Aqui, o Palmeiras deu um cavalo barro. E a volta do Adriano, né? É, o Adriano e o Pet também... Destruíram o Adriano. Ele começa o campeonato já? Ou ele chega no... Eu não lembro disso. Acho que foi... Se não foi no... Acho que foi bem no começo do campeonato. Acho que o estadual ele não estava ainda. E depois que ele chega... Acho que o Adriano não estava no estadual. Quando ele chega para esse time do Flamengo aí, tinha uma certa desconfiança do futebol dele ainda se arrender? Porque o Adriano, ele teve uma carreira muito boa, muito meteórica. Foi muito rápido, né? Ele não teve uma jornada longa, assim, né? Isso, isso. Como é que foi a recepção para o Adriano lá? Foi ótima, né? Todo mundo admirava ele. Todo mundo era fã dele. Então, pô, todo mundo ficou muito feliz com a chegada do Adriano. E ele era um cara muito diferente dentro do campo também, né? Muito, muito, muito. Era absurdo que ele jogava. Como você definiu o Adriano, assim, dentro do campo? Vendo ele jogar, tabelando com ele? É um cara que pensa muito diferente. Posicionamento. Ele era um misto de tudo, assim. Porque ele era muito forte, né, cara? Era a principal virtude dele que mais chamava a atenção. Era um tanque, né, meu? É, muito. Era assim, era coisas assim. Você fala, não, não é possível. Você é arrastando os aqui, né? Muito forte, muito forte. Era absurdo. Mas era um nove que jogava, sabe? Não era um nove caneludo. Era um nove que jogava, que girava, que dava passe, que dava assistência. Finaliza muito bem, né? Cada apertado que saía, né, velho? Dominava de costas, ele girava para a canhota ali. Era só tiro. É mesmo. Jogava muito. E como era a comunicação com ele, assim? O Adriano era um cara que buscava conversar. Tipo, você era um cara muito importante, assim, na função para ele poder fazer. Cruzar a bosta dele. Porra, ele tinha que ser seu parceiraço, né? Como que era essa relação com ele? Era tranquilo, cara. Ele era um cara muito tranquilo. Uma simplicidade, uma humildade, assim, ímpar, cara. Um cara fora de série. Então, tinha muito o que fazer. A gente conversou algumas movimentações que ele gostava e tal. Mas, no fundo, era assim. Juan, você tem que chegar na linha do fundo e achar o homem, velho. Seguindo, né? Você que tem que botar a bola na cabeça dele que ele vai fazer o gol. Porque o Douglas fala no Corinthians que quando o Ronaldo chega, ele tem uma conversa dessa com o Ronaldo para entender como que ele queria a bola. O Ronaldo chega e explica para ele. Se eu fizer tal coisa, joga na frente. Então, com o Adriano, chegou até alguma coisa assim ou não? Um pouco, assim. Um pouco. O Adriano era um cara muito alto, né, cara? Então, era meio que jogar a bola na direção dele ali. Ele mais chegando no fundo e cruzava para ele vir e meter a cabeça. E ele chegava atropelando. E era outro também que, às vezes, aparecia, às vezes, não aparecia. Que ele não foi conturbado aquele ano lá. O cara saiu no Fantástico. Treta. Como que era para vocês lá conviver com tudo isso aí, mano? A gente era muito tranquilo, cara. Porque o Adriano era muito querido. E a gente... Não, todo mundo ama o Adriano, né? A gente, assim, ficava uma coisa assim de... Do ambiente um pouco conturbado, não sei assim. Pela comissão técnica, às vezes, diretoria. Que, às vezes, se incomodava um pouco mais. Mas a gente, como jogador, a gente... Bora, Adriano. Parceiro, está com a gente. Vamos que vamos. Estamos fechados. Se quiser treinar, treina. Não quiser, não treina. Tamo junto. Tamo junto. O Adriano era muito parceiro, cara. Porque, às vezes, ele não ia no treino também, né? Dizem até que foi por isso que ele não foi para a Copa do Mundo, né? Tem um treino do Flamengo que a comissão vai lá e ele não foi no treino esse dia, né? Foi. Jorginho foi lá. Essa é a história mesmo? É, isso aconteceu. E aí, no dia, ele não foi treinar. Foi o Jorginho que foi lá. É. Foi para observar só o Adriano. Ah, provavelmente, né? Provavelmente. Era o principal jogador do time. E você lembra de ter visto o Jorginho lá, não? Lembro. Foi um treino lá no Ninho do Urubu. Como é que foi essa passagem aí? Ah, foi tranquilo. O Jorginho também já conhecia da época da seleção. Também um cara, um monte de gente boa, um ídolo, né? Mas a gente falava, né? Putz, agora é difícil o Adriano ir para a Copa, né? Não, então, mas quando o Jorginho chega lá, vocês já viram ele chegando ou ele chegou depois? É, chegou meio depois, assim, né? Vai bem discreto. Vocês não viram na hora ele chegando? Não, na hora eu estava treinando já. Aí, quando vocês viram ele, o Adriano já não estava lá. Aí vocês falaram, ixi, fodeu. Logo hoje ele veio, né? Perde a Copa do Mundo por detalhes, às vezes, né? Porque se o Adriano vai para a Copa, um puta jogador que ia estar lá e eu podia ajudar nós. E não foi. Não, fez mão e mão. Tinha que ter ido para essa Copa. Tinha que ter ido, velho. Com todo o respeito ao Graffiti, que foi um bom jogador também. Mas o Adriano, né, velho? Não, o Adriano tinha que ter ido para essa seleção. Você vê que o detalhezinho atrapalha, filho. E o Jorginho não chegou a conversar com vocês, perguntar alguma coisa? Não, não, com a gente não. Com isso comigo, não. O Adriano fez muita falta nessa Copa. Demais, demais. Ele é muito diferenciado, velho. Muito diferenciado. Ele tinha que ter ido. No Brasil acontece muito isso. Porque, eu te falei, daquela série do Romário que eu estou vendo também. Tinha problema lá dele ser do jeito dele. Muitas vezes o Zagallo não levou ele por causa disso. É, por causa disso. Na Copa de 98, ele também poderia ter jogado. E aí tinha essa birra que tinha com o Edmundo, o Zagallo também. O Adriano também. E perdemos, talvez, três Copas do Mundo por causa disso. E em 2002, que o Filipão ganha a Copa, também não leva o Romário de birra, né? Não, mas tudo bem. Mas ganhou. Mas ganhou. Então, beleza. Então, não lembra muito que ganhou. Mas também devia ter levado, né? Seria mais fácil ainda, né? Não pode deixar o jogador dele de fora, né, velho? É. Na minha concepção. Tinha o Pet nesse time também, né? O Pet teve aqui. Tinha em 2009. Você é louco. O Pet, gente boa que você se dava bem com ele, né? Dava, dava. Tranquilo. O Pet é o... Já tinha jogado com ele no Fluminense também. Que em 2005, lá pra metade do ano assim, o Fluminense contrata o Pet. Então, já conhecia. E aí, tranquilo. O Pet é muito engraçado, né? Eu tava conversando com ele. Daí eu falei, não, é que você não é brasileiro. Não sei o que, ele fica bravo. Falta tudo aqui, eu não sou brasileiro. É um servo brasileiro. Só porque eu não nasci aqui, não sou brasileiro? Eu falei, ah, é. Acho que sim, mas... Ele gosta mais do Brasil do que nós, né, velho? Ele é. Ele gosta muito. Ele gosta, assim... O Pet é um jogador que eu acho que foi a grande chave, talvez, pro Flamengo ganhar esse campeonato. Porque ele é meio que o coração do meio de campo, né? Assim, né? Tá tudo bem, Alfinete? Tô. Alfinete? Tá certo, tá gripado aqui. Falou do Adriano, lembrou do Dunga, começou a tossir. Então, ele foi uma chave, porque ele é meio que o coração, meio de campo do Flamengo. Então, assim, esse papo que o Alfinete falou do Douglas com o Ronaldo, eu acho que o Pet tinha com o Adriano. Que eles tinham um entrosamento fantástico, né, velho, nessa época, né? Ah, dois jogaram muito. Os dois ali eram meio que esse exemplo do Douglas com o Ronaldo. O Pet com o Adriano ali. Eles se procuravam e a maioria das vezes saia coisa boa, né? Nossa, muitos jogos, eles que decidiram. Que decidiram. Contra o Palmeiras no Palestra Itália, né? O Pet faz um gol olímpico. Depois o Pet faz uma baita jogada, passa no meio de dois, três, assim, dá um tapinho. Esse jogo foi, assim, tipo, agora é com nós, né? Campeão. Porque o Palmeiras tava ali, né? O Palmeiras tava em baladão, assim. Depois começou a perder um monte de jogo. O Muricy, que não é de perder um campeonato.